Música Bem, as primeiras lembranças que eu tenho com o Frevo, principalmente falando, é do meu pai, o Vainilo, que ele era um amante da música, um boêmio, e eu lembro, eu com 5 anos de idade, na minha casa tocava muito Nelson Ferreira, Levino Ferreira, Claudino Germano, Expedito Baracho, então esses nomes eram muito frequentes na minha casa. Meu pai tinha um irmão chamado Pessoa, que era meu tio Pessoa, saxofonista, que organizava uma orquestra de frevo. De que forma, eu não sei, mas me encantei, me apaixonei, pelo frevo instrumental de rua. Eu lembrei do meu pai, e fiz esse frevo, acabei colocando o nome do frevo de Vainilo. Pela música, pela boemia. Vainilo, agradeço eternamente. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.